Oi, seu lindo, oi, sua linda. Vamos continuar com o curso, dando continuidade à introdução, à apresentação do período composto. Agora a gente vai trabalhar o período composto por coordenação. O nosso principal alvo agora é o período composto por coordenação. Então, agora recordando para a gente continuar a aula, né? O que é um período composto? Com o período composto, ele possui mais de uma oração. Lembrando que uma oração é caracterizada pela presença de verbo. Beleza? Então eu vou ter uma oração com mais de... eu vou ter um período com mais de um verbo classificado como período composto. Esse período por coordenação, como a gente trabalhou na aula anterior, na introdução, na apresentação, que você deve ter visto, o coordenador, ele dá as ordens, vírgula, portanto, não depende de ninguém. Então agora, eu vou te mostrar aqui, eu tirei isso aqui da Wikipédia, que é uma fonte de consulta pública, então eu não preciso se preocupar com os direitos autorais também. Então vamos lá. Número 1. Saí, fiz compras, voltei. Observe que nós temos três orações. A oração 1, a oração 2 e a oração 3. Eu vou colocar aqui embaixo para você, ó. E aí vem aquele problema meu com o Word. Bacana. 2 e 3. O período 1, ele se expressa através de sair. O 2, através de fiz compras. E o 3, através de voltei. Se eu... deixa eu arrumar um negócio aqui só para facilitar a minha vida. Se eu... Agora ficou melhor. Se eu lê-las separadamente, eu vou encontrar sentido. Então eu posso afirmar que a oração 1, a oração 2 e a oração 3, elas têm sentido. Elas possuem sentido completo quando lidas separadamente. Se uma não depende da outra, então elas são coordenadas. Estava muito fácil para ser verdade, porque agora eu vou te falar que tem vários tipos de relações coordenadas. Me parece que são cinco tipos. Adversativa, alternativa, aditiva, conclusiva e explicativa. São essas cinco relações. Então eu vou te dar esse exemplo 2. Primeiro lance. Tenho duas orações. Por que eu tenho duas orações? Vou à praia com um verbo. E não levei chinelos contra o verbo. Então agora eu vou delimitar aqui, um pouco diferente, já mais profissional. Olha, oração 1, oração 2. Qual que é a manha para você separar uma oração da outra? É quando você encontra uma conjunção. Então, para separar uma oração de um período, observe as conjunções. Recordando, conjunções unem as orações e períodos. O próprio nome indica, eu vou falar isso 200 vezes até você aprender. Com mais junção. Olha lá que bacana. Com junção. Que equivale a conjunção. Tá? Então vamos aqui. O que ligou essa oração à outra? O i. Então fica moleza, cara, para você matar essa questão. Deixa eu colorir isso aqui para você ver, embora você não esteja vendo. É na hora que eu acertar, né? Porque eu costumo não acertar com o word. Aí, ó. O i, ele dá uma ideia. O e. Deixa eu sublinhar ele aqui. É, ixi. É uma conjunção que dá a ideia de adição. Então, portanto, eu vou falar que esse período é um período coordenado, independente, correto? Aditivo. Porque eu estou aditivo, isso. Porque eu estou adicionando a oração 2 ao raciocínio da oração 1. E ambas são independentes. Essa oração aqui que eu grifei para você, que eu ressaltei para você. Vou à praia. Não depende dessa não levei chinelos. Vou à praia. Depende de não levei chinelos. Eu posso ler o contrário. Não levei chinelos e vou à praia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, elas são independentes. Essa coisinha aqui no meio, esse i, é uma conjunção que dá a ideia de adição. Portanto, eu vou classificar como período coordenado aditivo. Eu vou te dar uma dica agora. Outra dica. Tem muito neguinho que vai estudar para concurso, para vestibular, e cai em pré-vestibulares e até mesmo no ensino fundamental, que eu vou contra o método ensinado por essas academias. Por quê? Nesses ensinos, as professoras e professores fazem com que o aluno decore as conjunções. E eu acho que não é necessário decorar. Basta você perceber. Obviamente, eu vou te mostrar todas aqui e vou te conduzir pelo raciocínio. Mas você consegue descobrir o que é e de onde é sem decorá-las. Quer ver? Aqui tem a explicação todinha, que eu vou deixar lá no blog. Quanto à classificação das orações coordenadas, temos dois tipos. Coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Então, vamos lá. Você lembra da figura de linguagem ou você não passou por essa matéria? Está lá na figura de linguagem a matéria também postada no meu canal. Oração assindética. Vou colocar no singular. A oração assindética. Olha como é que esse A aqui é de negação. Olha. A de negação. Ela não possui síndeto. O que é o síndeto? É uma conjunção. Então, ela não possui conjunção. A oração sindética, ela possui síndeto. O que é síndeto? Conjunção. Pronto. É isso que você precisa saber. Aí, mas como é que eu vou saber que ela é a sindética ou sindética? Se você for um camarada dos decorebas, você vai dar uma doideira na sua cabeça que você vai tentar recordar todas as conjunções em tempo limite. Se você for um camarada que eu te falo que é o melhor tipo, que é o camarada que raciocina, você vai chegar perto de uma oração dessa aqui em cima, olha só. Você vai perceber que entre uma e outra, como eu coloquei em amarelo aqui, existe um lancezinho. E esse lancezinho é o síndeto. Já de cima aqui, olha, saí, fiz compras, voltei, não tem lancezinho nenhum. Existe pontuação. Aqui, olha a pontuação. Deixa eu botar ali em evidência para você. Olha aí. Então, fica claro essa aqui. Essa aqui é a sindética. E essa daqui é a sindética. Beleza? A sindética não se classifica. Sindética, sim. Você classifica, como eu falei no início, de cinco maneiras. Então, vamos lá. Mais explicações aqui. As orações, as sindéticas. Vamos ler. São orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo. Elas estão apenas justapostas. O que é justapostas? Colocadas uma ao lado da outra. O que é conectivo? Conectivo faz a conexão. Ah, você está me chamando de retardado mental? Não, não estou, não. Esse curso aqui realmente é para quem tem dificuldade. Então, se você acha que está muito devagar para você, procura um curso mais corrido. O meu é lento. Conectivo faz a conexão, vírgula, também conhecido por conjunção. Vamos lá. As orações sindéticas, aí aqui acabou. A oração coordenada entre si e que não são ligadas. Acabou. Não tem mais classificação. Agora, as sindéticas, elas precisam de classificação. Então, está escrito aqui, tirado do site. Ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. A galera do Decoreba vai saber todas as conjunções coordenativas. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu prefiro raciocinar. Então, eu vou fazer assim. As orações coordenadas sindéticas são classificadas em cinco tipos. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vamos fazer o seguinte? Vamos estudar que você vai entender. Olha só. Aditiva. Adição. Soma. Caramba. Adversativa. Lembra de adversário. O adversário é contra você, é a favor de você. Adversário. O adversário só pode ser contra. Então, se é adversativa, são ideias contrárias. Alternativa. Poxa, vai decorar isso? Você não vai decorar isso, né, brother? Alternativa. Uma opção. Atenção agora, hein? Outra opção. Você quer pegadinha de vestibular. Ou uma opção tem que ter, ou outra opção tem que ter. Se você não deu duas opções para um camarada, não é alternativa. É imposição. E depois que mais ali, explicativa. Se você já está no nível mais avançado, vai perguntar por que eu não vou comentar agora sobre as explicativas e as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Não vou explicar isso agora porque já te falei duzentas vezes que esse curso aqui é mais lento, mas vou chegar nesse ponto ainda. Explicativa. Explicativa. Explicar algo. Comentar algo. Esclarecer algo. Epa! Esclarecer algo. Fiz exame de vista hoje, então estou vendo tudo embaralhado. Conclusiva. Concluir algo. Aí você vira para mim e fala assim, eu preciso decorar todas essas conjunções. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler a situação e vou tentar colocar num desses tipos aqui, olha. É muito simples. Vamos para os exercícios? Primeiro. Aditivas ou copulativas? Esse aqui são os dois nomes que ela pode estar. Qual que vai cair no vestibular? Qual que explora mais? É esse nome aqui, ó. Aditivas. Esse aqui é só para constar que existe. Estabelecem, em relação à oração anterior, uma ideia de acréscimo, adição. Principais conjunções. Quer decorar? Está aí, ó. Decora tudo. Mas eu acho que não precisa não. Exemplo. Vou almoçar e jantar na casa do Renato. Então eu tenho duas orações. A oração 1 e a oração 2. A oração 1 e a oração 2. Vou delimitar as duas. Delimitei a primeira. Opa, há uma conjunção ali. Fechei. Comecei outra. Fechei. Observe que são independentes. Vou almoçar. E jantar na casa do Renato é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso fazer duas coisas independentes. Eu posso só almoçar e eu posso só jantar. No caso aqui, eu estou adicionando as duas coisas. Então, uma conjunção. Aqui é o i. É uma conjunção aditiva. Exemplo 2. A menina não só chorava, como também mostrava-se arrependida. Vamos delimitar. Começa. A menina não só chorava, como também. Como também é adição. Ela está fazendo duas coisas. Ela chorava e mostrava-se arrependida. Então, eu tenho duas orações também. Demarcados por qual? Pela conjunção aditiva. Onde entra essa conjunção aditiva? Na oração 2. Por enquanto, eu estou deixando ela isolada. Para você perceber. Mas ela entra na oração 2. Na segunda oração. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou ter que quebrar isso aqui. A tela não vai caber. Mas se você se espelha nessa primeira aqui. Adversativa. Eu não vou te explicar o que é adversativa. Eu vou te mostrar aqui um lance da coisa que não bate uma com a outra. Estabelece uma ideia de contraste ou oposição. Principais. Principais conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, inobstante, senão, e quando... Cara, eu estou cansado de ver neguinho dar uma nota com isso aqui. Principalmente nego que tira cultura, se espelha a cultura de depoimento de jogador de futebol, de depoimento de jornal, de nego dando entrevista. Tem muito neguinho usando até porquê, que eu não sei porquê que o camarada usa até porquê. Até é limite. Porquê é explicação. Então, eu não entendo essa construção do até porquê. E eu vejo muito neguinho em redação escrevendo essa droga aqui. Ele não veio, mas, porém, chegaria mais cedo. Cara, mas, porém, é a mesma coisa. Mas e porém têm o mesmo significado. Mas é adversativa, porém é adversativa. O que eles têm? Contraste ou oposição. Eles são adversários. Você faz uma oração, não bater com a outra. Uma oração, bater de frente com a outra, sentido contrário. Vamos ver então aqui, olha. Eu queria ir à praia. Bacana. Vamos separar essas duas aqui. Eu queria ir à praia. Beleza. Contudo, estava chovendo. O que me impossibilitou de ir à praia? A chuva. Então, eu queria ir à praia. Na contramão, veio à chuva. Então, é uma oração... Agora, eu vou te dar o significado dela completo. Não assusta, não. A gente classifica assim, olha. Oração coordenada sindética adversativa. Vamos ver mais outro? Ela falou, todavia não foi brilhante. Oração 1, oração 2. Por que eu sempre gosto de colocar assim? Porque é claro que eu vou colocar assim. Eu tenho que delimitar onde vai uma e vai outra. Eu tenho duas orações. Deixa eu colocar para você ver aqui, olha. Aquele lancezinho que eu estou colocando, né? Agora, eu vou colocar a conjunção dentro da segunda oração, para você ver como é que fica legal. Olha lá. Oração 2. Colchetes. Epa. Pronto. Ela falou, todavia não foi brilhante. Então, eu tenho. Todavia. Ela falou. Mas o que veio contra a fala dela, o discurso dela, o depoimento dela? A falta de brilhantismo. A falta de, sei lá, de empenho, de interesse. Não foi brilhante. Fudeu o discurso dela. Então, eu tenho uma oração. Coordenada, sindética, adversativa. Tem três? Tem. Bacana. Vamos fazer a três. Eu estava... Deixa eu botar aqui. Cara, eu detesto esse tipo de construção. Vou estudar contigo, mas depois eu vou te corrigir mais para frente. Estava ainda terrível. Eu ia de metrô. Entretanto, começou a chover. Estava ainda terrível. Isso aqui é um gerundismo horroroso que você tem que tirar da sua redação. Então, deixa eu delimitar aqui esse período. Aqui começa, aqui termina. Aqui começa, aqui termina. Bacana. Eu tenho uma... Entretanto. Bom, eu ia de metrô. Ia. Não vou mais. Sabe por quê? Porque choveu. Então, uma oração vai contra a outra. Então, eu vou botar aqui. Oração. Coordenada. Sindética. Adversativa. Presta atenção no doideira que eu vou fazer aqui agora. Para ficar mais legal ainda. Olha que doideira. Oração. Possui verbo. Coordenada. Mensagem independente. Sindética. Que tem uma conjunção. Epa. E eu faço ao vivo, né? Então, você tem que segurar a onda. Adversativa. Conjunção contrária. Aí, ó. Aqui eu desmembrei a explicação, olha. Oração. Oração. Coordenada. Sindética. Adversativa. Tá? É muito tranquilo. Não precisa sair decorando. Vamos ver agora a alternativa. Esse que eu falei para você tomar cuidado. Tanto é que eu deixei até um lance aqui, ó. Para o lance do concurso. Estabelece uma ideia de alternância ou exclusão. Principais. Você não precisa decorar. Quer ver? Você vai perceber. Hora quer ir à praia. Tem que repetir. Esse hora quer ir ao shopping. Ela não sabe o que quer. Então, eu tenho alternâncias. Alterna aqui. Fecho aqui. Alterna aqui. E fecho aqui. Se eu colocar apenas um hora, não funciona. Se eu colocar somente esse hora, também não funciona. Eu tenho que ter dois. Para ter duas alternativas. Duas possibilidades. Exemplo de baixo. Ou aceitarás minha proposta. Fechei aqui. Ou farás outra. Fechei aqui. Então, eu tenho ou essa possibilidade. Ou aquela outra possibilidade. Mas eu tenho que dar essas duas. Senão não funciona. Olha aí. Tá? Então, esse esquema aqui, cara, é muito cobrado em vestibular. Para ver se o camarada está prestando atenção. Somente um hora não quer dizer nada. Hora tem outro significado. Se tiver dois horas, ou dois ou, ou coisa assim. Se tiver duas conjunções alternativas, aí sim, configura uma alternância. Aí configura uma possibilidade de você mudar de um lance para outro. Tá? Próximo. Cadê o material? Aqui, ó. Explicativa. Deixa eu ver aqui. Principais. Deixa eu botar essa palavra aqui. Essa matéria está faltando. Porque eu tirei da internet. Está faltando a palavra conjunção. Explicativa. Estabelece uma ideia de explicação, motivo. Está aqui. Principais conjunções. Se você quiser decorar, bom apetite. Eu não decoro esse negócio de jeito nenhum. Conjunções. Eu vou direto ao exemplo. Vamos lá colocar número nas orações. Oração 1. Oração 2. Fui à praia. Por que você foi à praia? Qual é a explicação que você me dá para ter ido à praia? Eu fui porque eu fui ao parque. O parque estava lotado. Então, eu não fui. Eu desisti de ficar lá no parque. Eu acabei indo para a praia. Entendeu o esquema? Então, eu vou classificar agora profissional em oração, coordenada, sindética, explicativa. Dois. Saiam daqui. Por que estão atrapalhando a passagem? Beleza? Vou botar aqui um dois. Gente, eu estou botando um dois, mas eu posso pegar período com até cinco, seis, sete, dez orações. Que são os períodos mistos. Os períodos muito compostos. Posteriormente, a gente vê. Um, dois. Saiam daqui. Por que você tem que sair daqui, meu irmão? Sabe por quê? Porque você está atrapalhando a passagem. Essa é a explicação que eu te dou. Sai daí, brother. Você está atrapalhando aí. Você está entupindo a saída. Está atrapalhando a passagem. Ah, então eu entendi. Classificando. Oração, coordenada, sindética, explicativa. Está de boa? Aí, olha. Oração, porque tem verbo. Coordenada, porque uma oração é independente da outra. Sindética, porque tem conjunção. Explicativa, porque está explicando. Pronto. Fechou. Conclusiva. Por que conclui a primeira? Principais conjunções. Olha elas aí. Fica à vontade se quiser decorar. Eu não decoro. Acho que eu já falei isso umas dez vezes, né, velho? A matéria também acabou. João e eu já fomos namorados. Portanto, terminamos. Eu vou colocar um e dois normalmente. Colocar aqui. Vou delimitar a primeira. Por que eu estou delimitando a primeira? Porque a primeira tem verbo. Vou delimitar a segunda. Porque a segunda tem verbo. A segunda está iniciando por uma conjunção. Então, eu coloco aqui. Por que que... João e eu já fomos namorados. Portanto, terminamos. Tem como você terminar... Tem como você terminar... Tem como você terminar... Tem como você terminar sem namorar? Não, não tem jeito. Então, eu estou concluindo essa situação. Então, como eu vou classificar essa oração? Mesmo esquema. Oração coordenada sindética conclusiva. Crianças. São crianças. Deixa eu delimitar isso aqui também. Epa, são crianças. Vamos ver se você está ficando esperto com isso aqui, hein? Deixa eu ver se você está ficando esperto. Você está vendo o verbo aqui na primeira oração? Gente do céu, mas esse negócio de Word é terrível. Eu só sei mexer no Word, cara. Eu não consegui configurar a página ainda para mexer no PowerPoint, mas está de boa. Você está vendo o verbo aqui na primeira oração? Sim, são. Tá? Então, cuidado com esses verbos que iniciam orações e são verbos de ligação que eles passam despercebidos. Fique esperto. São crianças. Logo, precisam brincar. Ou seja, eu estou concluindo o ato de brincar. Tá? Então, vamos lá. É uma oração coordenada sindética. O que ela é? Conclusiva. Não tem muito segredo, não. Não decorei nada. Foi tudo assim. Fiz contigo, fiz na hora. Não decorei as conjunções. Agora, eu te garanto que isso vai melhorar na sua cabeça. Depois que a gente fizer aí uma lista com 25 exemplos, aí vai ficar bacana. Aí vai ficar doido. O material está disponível no endereço que eu vou deixar aqui para você. Tem gente que me pergunta, eu quero material impresso. Você sugere alguma apostila? Tem o Minas Concursos, que eu coloquei o link dele lá no meu blog. Você vai encontrar o endereço lá. Que é nirvana.com. Então, deixa eu te mostrar aqui. Você clica aqui. Vai abrir aqui vídeo-aulas. Aqui embaixo, cara, tem todo o material. Todas as vídeo-aulas. Tá bom? Período subordinado, coordenado, período simples. E se você quiser comprar material, eu não preciso desse material. Para as minhas aulas, não. Porque eu vou te passar tudo aqui em gotas pediátricas. Mas está tudo disponível aqui gratuitamente. Se você quiser comprar, eu achei esses dois links aqui que mandam para o Minas Concursos. Que eu achei um material legal. Aqui, olha. Que vai abrir isso aí na sua tela. Não sei se vai abrir na minha. Porque a internet aqui está uma droga. Aí, olha aí. Inclusive, eles estão fazendo uma parceria, mandando para mim também. Está vendo aqui o meu? Então, ele manda para mim, eu mando para eles. Porque eu já li o material deles. Aproveita. Muito bacana. Muito bem elaborado. Então, eu acredito que se você precisar de alguma coisa impressa, você pode comprar deles, que eu achei bacana. Beleza? Então, garra firma aí. Estuda. Porque eu já estou preparando os exercícios para a próxima aula. Inscreva-se no meu canal também. Esquece não. Beijão. Até a próxima. Bons estudos.